Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras e a gente vai fazer mais um vídeo hoje para os motociclistas. Isso! Tô pegando embalo, gente. Tô fazendo um atrás do outro. Hoje a gente vai falar sobre um ajuste que é muito pedido aqui na Elegance Costuras, que é o ajuste para subir o encaixe de joelho, para subir a sua saboneteira quando ela está deslocada. Esse ajuste pode ser feito tanto no caso da calça, cordura e couro, como no caso do macacão lindo que está aqui atrás. É, pode ser feito nos dois casos. E sobre esse ajuste que eu vou falar para vocês hoje. Esse macacão é um tex, ele veio para ser higienizado, olha como ele tá limpinho, gente. Eu tô até com dó de colocar ele ali porque ele já foi higienizado, foi uma higienização a seca. Ah, gente, também faz. E o cliente deixou aqui para fazer higienização, ele tá em processo de secagem, mas não é sobre isso que eu vou falar, porque aí eu me empolgo e vou para outra coisa. Não sei se a câmera consegue pegar, esse macacão não veio para isso, mas eu vou mostrar para vocês. Essa saboneteira aqui, ela tem que estar encaixadinha direitinho no joelho, para quando o cliente faz aquele movimento na hora que tá pilotando. Depois vocês vão ver algum vídeo, alguma coisa, porque ele inclina, né, para vocês usarem o raspador. E o que que acontece? Se essa proteção estiver fora de lugar, uma coisa que ocorre é, a proteção não funciona no impacto, né, se a sua proteção estiver fora do lugar, ela não vai funcionar, vai te machucar. E outra coisa é que se ela estiver fora de lugar, na hora que você for inclinar a moto, o raspador não vai funcionar. Ao invés de pegar na saboneteira, ele vai pegar no couro e vai danificar o seu macacão. E hoje eu tô judiando o câmera, porque ele tá assim, assim, assim. Mas o que que acontece? Quando essa proteção tá fora do lugar, o que que a gente faz? A gente marca no cliente, vamos imaginar que isso aqui tá fora de lugar. Então o procedimento é esse. Vamos imaginar que ela tá um palmo fora de lugar. Pra que eu possa fazer o ajuste, a gente sobe aqui, ó. Eu não corto o elástico biaxial, conhecido também como sanfona. Por quê? Isso aqui, se a gente cortar, gente, ele perde a elasticidade e estragou o macacão, porque isso aqui não existe pra reposição. Aí o que que acontece? Vocês observarem, quando a gente sobe a proteção, vocês vão notar que a parte da coxa, ela é mais larga. Então tá vendo que aqui, ó, ela sobra. O que que a gente faz? A gente precisa ajustar a parte da coxa, do jeito que eu tô dobrando, pra que o encaixe funcione. Tá vendo? Então é esse o procedimento. Mas quando a gente faz isso, gente, só carreta outras coisas. Uma delas, se vocês notarem agora aí no vídeo, tá vendo que o nome texis, ele vai ser alterado? Nesse caso aqui, ele é feito num pet de plástico, então não tem problema de eu soltar e subir, ok? Porque ele tá num plástico. Mas, neste caso aqui, que foi um ajuste de uma calça texis que eu fiz, na hora que a gente subiu a proteção, ele era feito em couro. Tá vendo? Nessas tiras aqui. O que que acontece? Quando a peça sobe, a gente sempre dá a opção pro cliente de cortar o nome, de subir o nome ou de tirar o nome. São as três opções que o cliente tem. Cortar, subir ou tirar. O que que acontece? Se você cortar, o nome fica, a marca some, é melhor você tirar tudo. Quando você tira tudo, fica o furo da costura na peça. E quando você sobe? Gente, não dá certo. Isso aqui é resultado de uma experiência ruim que nós tivemos. A gente tentou subir a letra pro cliente e não funciona. Por quê? Quando eles colocam isso aqui, eles estão com a peça aberta, eles têm um maquinário muito específico que consegue passar a costura fielmente no cantinho. Quando a gente tenta costurar, gente, ela desalinha completamente, ó. Foi isso que aconteceu na peça do meu cliente. O E fica torto, porque por mais que a gente tenha o cuidado, a peça some, ela vai desalinhar, não vai funcionar. Então, nesse caso aqui, não vai existir mais na Elegance Costura a opção de subir a sua letra, tá bom? Devido a esse ocorrido. Quando você trouxer a sua peça pra subir a proteção de joelho e ela tiver o nome escrito em couro, ou você vai cortar o seu nome, o que eu não acho bacana, ou você vai tirar e vai ter que ficar com um furo na peça, tá? Porque não é frescura. A peça não aceita que o nome seja recolocado. E pra não criar um certo transtorno, uma chateação com o cliente, porque aí a gente costura e não fica legal, tem que tirar a costura e o couro uma vez, costurado, como eu já disse, várias vezes. Às vezes ele perfura e não fica o serviço legal. Então, quando você trouxer a sua peça, se ela não for de tecido, na hora que tiver o seu lindo nome, se ele não for igual a esse, que é com a chiquinho, ela vai ser cortada ou removida. Nesse caso, como mantém, a única coisa que acontece é que ela fica um pouquinho mais furada, mas é tranquilo, tá bom? Outra coisa também, gente, que acontece, quando o cliente pede pra subir a proteção aqui, às vezes a parte da ponturrilha tá larga e os motociclistas gostam dessa parte aqui justa, não sei se consegue focalizar mais no vídeo, porque se ela fica larga na bota, vocês ficam com sobra de cor e isso machuca. Então, aqui, às vezes, é necessário ajustar um pouquinho aqui, ó, a gente chama de ajustar a ponturrilha, pra quando a bota vem por fora, tá? No caso da bota por dentro, a gente não ajusta. A gente até larga, eu tenho clientes que pedem pra largar, a gente aumenta aqui a largura pra colocar por fora da bota, por cima da bota. É um serviço que dá pra fazer. Mas nesse caso em específico, quando a bota vem por fora, a gente tem que ajustar aqui. Vamos supor a seguinte situação, a peça tem que ser ajustada e tem que subir a proteção. Gente, por más experiências, não é possível fazer os dois procedimentos juntos. Então, o que a gente faz? A gente primeiro sobe a proteção do cliente, ele vem e faz uma prova, ele verifica se essa região ficou boa. Essa região ficando boa, aí a gente ajusta a ponturrilha. Por que que eu tô falando isso? Já aconteceu do cliente vir aqui, a gente, pra economizar o tempo do cliente, porque a maioria dos clientes de couro vem, às vezes, até do interior. Então, a pedido do cliente, a gente faz todos os ajustes. O que que acontece? Quando a gente sobe aqui, essa parte desloca, ela muda de local. Aí, às vezes, sobe e ajusta. Quando faz isso, aqui aperta no cliente. Por quê? A peça subiu. E aí, ela pegou, a parte que era aqui embaixo, sobe e pega na ponturrilha. Aí, o cliente fica com essa parte apertada. Aí, a gente tem que vir, soltar ou trocar o couro. Então, gente, o que que eu tô querendo explicar pra vocês nesse vídeo hoje? Senhores motociclistas, ajuste de couro é complexo. Se a sua peça tiver nesse caso, tá? Tati, meu macacão ou a minha calça se encaixa nisso que você tá falando. Eu sinto que a minha ponturrilha tá larga e o meu protetor de joelho tá fora do lugar. Você consegue fazer tudo de uma vez? Pra sua segurança e pra minha felicidade te dar um bom serviço, o procedimento da elegância é... Primeiro, a gente sobe a sua proteção de joelho. Você vem, faz uma prova. Resolvemos a proteção do joelho? Aí, a gente vai verificar se ainda há necessidade de ajustar a sua ponturrilha. Dessa forma, nós não corremos o risco de danificar o seu macacão. Porque aí, às vezes a gente quer ajudar o cliente pra evitar que ele venha mais vezes aqui. E o que que acontece? Ele vem, sente que a peça tá apertada e ele fica extremamente nervoso. Porque, ai, agora apertou, danificou a minha peça. Então, gera muito mais insatisfação pro cliente e pra gente. Então, pra não ter problema, o procedimento de couro, nesses casos de subir proteção e ajustar a ponturrilha, ele vai ser necessário uma prova. Como se fosse uma prova de um vestido, por exemplo. De um vestido de uma noiva. A minha noiva, ela nunca faz a primeira prova e já leva o vestido. O vestido dela tem de duas a três provas até a entrega final. Então, esse é o procedimento que a gente vai usar com os motociclistas. Pra subir a sua proteção e ajustar a sua ponturrilha, eu primeiro vou fazer um dos serviços. E o outro a gente vai ver posteriormente. Porque aí a gente vai ver como a peça reagiu. Se realmente vai ser necessário ajustar. Se for necessário ajustar, provavelmente vai ser uma quantidade reduzida. E aí a gente não corre o risco de perfurar o seu couro ou, pior, de deixar o seu couro ajustado demais. E aí você ser obrigado a colocar um aumento de couro que não seria necessário se a gente tivesse feito com calma. Tá bom? Então, o vídeo é explicativo. Espero que vocês tenham gostado. E precisando dos nossos serviços, estamos aqui. Curta o nosso canal. Aliás, se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e deixe seus comentários. Tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.